Augusto, desde que o Elon Musk sinalizou que iria cumprir as ordens do ministro Moraes, algumas pessoas criticaram, viram isso como um recuo. Agora, ele pode estar pensando se, de um lado, ele está cedendo ao cumprir as ordens do ministro Moraes, por outro, também ele vai permitir que 22 milhões de brasileiros possam novamente a usar a plataforma, o ex-Twitter, a Rede X, que era uma plataforma de debate, de discussão, onde nós já tanto falamos aqui, que não só rolava discussão política, mas debates sobre entretenimento, esporte, jogos, lazer, enfim. Como é que você enxerga isso? De um lado ele cede e ganha por outro os brasileiros, a liberdade de expressão volta ao Brasil? Não existe lógica na cabeça de quem não... em cabeças que não funcionam como as nossas. É uma cabeça avaliada, aí que está comandando o Brasil. É o seguinte, ele fala sem parar no golpe, golpe de Estado, ele prende alguém para o golpe de Estado. O Elon Musk também quer ditadura e tal. Isso aí, o golpe de Estado, ele se caracteriza, basicamente, pela eliminação, pela revogação da Constituição em vigor. Aí que é um Estado de exceção, que se cria e aí tem um governo eleito, que é substituído por uma junta militar, por um chefe político que dá o golpe. É assim que acontece a coisa. Nós estamos aprendendo como funciona uma ditadura do judiciário. As ditaduras que eu vi existirem até agora, elas precisavam, por exemplo, do apoio militar, apoio efetivo de tropas. Tanque na rua e tal, essa não, não precisou. Eles foram tomando, ganhando espaços, até que indicaram para a presidência um preso, tiraram da cadeia o Lula, botaram na presidência, primeiro como candidato, numa eleição, viciada pelo comportamento da justiça eleitoral, só punia de um lado, etc. O Lula assume e quem comanda, de fato, é o Alexandre de Moraes, porque a Constituição não está mais em vigor. Nenhuma decisão dele é legal, porque são frutos, todas as decisões, da árvore envelenada. Ele criou, ele instaurou, ele e o Toffoli instauraram aí o tal inquérito do fim do mundo, há cinco anos, e é ilegal. Não podia ser criado, não havia motivos, não havia nada que justificasse a instauração de ofício. Pelo próprio tribunal, porque isso só pode acontecer se o crime ocorre nas dependências do Supremo. Não houve crime nem fora nem dentro do Supremo. E eles decidiram que todo o território brasileiro passava a ser uma dependência do Supremo Tribunal Federal. É tudo ilegal, vai ser tudo anulado, e tudo o que o Alexandre de Moraes decide não tem valor legal. Isso vai ser sepultado como um mau momento, como tempos estranhos vividos pelo Brasil. Agora, o Elon Musk quer fazer com que a rede possa funcionar no Brasil, como todos nós queremos. O Alexandre de Moraes é um seito que falou publicamente que se o Brasil confiscasse, se o governo confiscasse todos os celulares durante um ano, o Brasil ia virar uma Noruega com sol, carnaval e tal, ia ser desenvolvidíssimo. Ele pensa assim, não deve usar, isso aí deve proibir os filhos de usar, a mulher de usar, não gosta de ver. E vai fazer o quê com uma figura dessas? Porque tem jornalista, um deles dirige uma revista de esquerda que tem 10 mil exemplares e vive do governo, que tem saudade da Olivetti, tem jornalista assim. Saudade da minha Olivetti, ele gosta de ver a mão suja, de tinta, com aquelas máquinas horrorosas que nós usamos na pré-história do jornalismo. Tem o Gutenberg que devia estar vivo já com aquela Olivetti. Tem gente assim. Ele, o Moraes, é o saudoso da Olivetti no Supremo. Ele tem saudade dos tempos em que não havia rede social nem nada. Ele gosta de viver nesses tempos porque não há diferença entre aquele tipo de vida e agora. Agora, aliás, é pior a vida dele, porque não pode sair de casa. Ele só circula entre, ele só vê de perto cúmplices do governo, comparsas do governo, a família e os amigos muito íntimos. Além de ver a 30 centímetros todos os dias oito agentes de segurança. Isso não é uma vida boa e interfere nas decisões. Claro, porque nenhuma cabeça submetida por cinco anos a esse tipo de vida pode ser normal. Não é.